Estamos dando aqui os últimos talentos no caminhão, já nos primeiros raios de sol da manhã aqui em Capitólio. E da mesma maneira que o sol brilha e sorri para nós nesta manhã, depois de um período de chuva, nosso coração também está transbordando de alegria pelo privilégio que temos de levarmos essa carga de livro. De maneira especial, essa carga de livros para Barreto, São Paulo. Trata-se de um grupo de irmãos que tiveram o desejo de trabalhar com esse material. Enquanto muitos no nosso meio acabam repudiando esta preciosidade, outras pessoas estão tendo grande interesse em trabalhar com o livro A Grande Controvérsia. Recentemente fizemos um impacto em Divinolândia, São Paulo e São Sebastião da Grama também, São Paulo. Foi um trabalho espetacular e esses irmãos querem fazer o mesmo ali na cidade de Barretos. Nós estamos aqui com quase 13 mil unidades de O Grande Controvérsia. O desejo deles, na verdade, é comprarem até mais. Então, se vocês quiserem contribuir com esses irmãos, entrem em contato conosco. Nós também temos mais uma outra carga para levar daqui a duas semanas, para uma outra pessoa que também quer fazer um impacto como o que foi feito em Divinolândia. O Rafa pode até deixar o link aqui desse impacto Divinolândia, nessa outra região de São Paulo. Então, temos visto como Deus tem agitado as coisas para aproveitar os últimos momentos de liberdade que nós temos para trabalhar. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que negligenciamos fazer em tempo de paz, teremos que fazer em tempo de crise. Então, uma vez que o nosso caminhão já está preparado, é hora de pegar a estrada. Amém. 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 Com o caminhão descarregado, é hora de carregar os carros pequenos. Nós estamos aqui em Barretos, uma cidade que tem aproximadamente 30 mil casas. Estamos aqui com os nossos queridos irmãos da Igreja Amor de Cristo. Eles adquiriram conosco 13 mil unidades do livro A Grande Controvérsia, mas o objetivo é chegar a 30. Para a gente é uma grande alegria poder estar participando desse impacto, né? Terminamos uma agora em Divinolândia e agora viemos para contribuir com eles, porque a Igreja Amor de Cristo deve ter mais ou menos 50, 60 membros, então eles vão estar à frente dessa distribuição e nós viemos aqui para dar cobertura, filmar para poder disponibilizar isso para vocês. Porque se esse não é o movimento da um décima hora, eu não sei o que vai ser. Enquanto muitos dos nossos irmãos adventistas têm repudiado, acusado, feito um desserviço da causa, Deus tem levantado uma Igreja Invisível. E esta Igreja Invisível começa a tomar posse da bênção que deveria ser legada à nossa Igreja. Oremos e clamemos para que o texto da Sra. White não se cumpra em nossa vida, de que nós vamos estar nas fileiras da verdade, guardando a vaga para aqueles que vão vir de fora e ocupar o nosso lugar. Estejam conosco nesse grande empreendimento, vai começar hoje, no entanto vai se estender pela semana, mas nós só vamos estar com eles aqui hoje. Um grande abraço e nos acompanhem nessa empreitada. Amém. 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 Bom, antes de falar da nossa experiência, eu gostaria de me apresentar, nos identificar. Eu sou o pastor Saulo, a pastora Laura, nós somos marido e mulher Nós trabalhamos numa igreja em Barretos, que é um ministério independente Não tem nenhuma placa de nome nacional Nós temos um casal de filhos E nós trabalhamos na Igreja Amor de Cristo, aqui em Barretos E nós conhecemos a mensagem do sábado há pelo menos oito ou nove anos, aproximadamente E a nossa experiência começa quando, após um estudo de Apocalipse 17 A gente ouve sobre a questão do sábado e o Senhor começa a nos interrogar Sobre a verdade do sábado e qual a nossa surpresa quando a gente vai para a Bíblia Para tentar defender o domingo e a gente é desarmado pela lei do Senhor E pela palavra, pela mensagem que o sábado representa durante toda a Bíblia E a partir daí, nós descobrimos e fomos entendendo mais de Apocalipse e das profecias Até que nós chegamos no livro O Grande Conflito Onde a minha esposa começou a ler e começou a tirar dúvidas que estavam descritas ali Eu cheguei ao livro O Grande Conflito através de um adventista ancião E Deus colocou no meu coração o desejo de saber quem era essa mulher e os livros que ela tinha escrito E chegando até ele, eu perguntei, né, como eu faço para obter esses livros Que eu não achei que era essa grande quantidade de livros E o primeiro livro indicado foi O Grande Conflito E através da leitura desse livro, muitos dos questionamentos que eu vinha tendo Que o Espírito de Cristo ia me incomodando foram sendo satisfeitas através desse livro Então, para mim, criou um grande impacto E a partir daí, nasceu o desejo de nós estarmos transmitindo ao maior número de pessoas possíveis Toda aquela alegria que Deus tinha trazido no meu coração através dessa leitura Nós pertencimos a uma outra denominação E a partir desse momento que nós saímos por questões O princípio foi as questões doutrinárias, né E a partir desse momento nós somos dirigidos por Deus a estarmos, então A nos organizar, porque algumas pessoas estavam ligadas a nós E nós nos organizamos, então, primeiramente como um grupo E estudávamos a palavra na casa de uma pessoa E aí Deus inspirou uns missionários que estavam recém-chegados do Egito Nos ungiu E Deus foi nos mostrando o caminho Mostrou onde deveria ser a igreja Como Ele gostaria que ela fosse constituída O nome da igreja até tem uma história bem interessante Porque o nome da igreja se chama Igreja Amor de Cristo E quando Deus falou comigo qual seria o nome da igreja Eu até falei assim, não, mas eu acho A gente tenta adaptar Ou querer falar, não, mas ficou ruim Vamos colocar amor em Cristo É o nosso amor por Cristo Ele falou assim, imperfeito É o amor de Cristo que é perfeito É esse nome que é perfeito E a sensação que eu tive que Deus foi até meio ríspido comigo Porque eu tentei interferir em alguma coisa que eu não deveria Então essa igreja amor de Cristo É demonstrando a perfeição do amor de Deus por nós Não o nosso por Ele que ainda é imperfeito E como nós deveríamos viver esse amor Começar a aprender a viver da maneira que Cristo viveu Esse amor que é não apenas baseado no amor humano ou carnal Mas no amor de justiça, no amor de obediência No amor de fidelidade O amor que o próprio amor fala Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos Então o Senhor foi Sem a gente ter essa consciência Isso foi sendo colocado e implantado Na própria mensagem da igreja E a partir daí Nós começamos uma série de reformas E nessas reformas nós fomos descobrindo verdades bíblicas Que até então eram, entre aspas, chamadas seitas E o Senhor nos levou a entender A transformar, a aceitar E foi revelando E cada vez abrindo com mais profundidade a sua palavra A ponto da gente começar realmente a guardar o sábado E a partir disso abrir um mundo novo Ele foi nos ensinando Era muito imperfeito no começo E a gente foi aprendendo o que era essa guarda do sábado O que nós deveríamos e o que nós não deveríamos fazer E a partir desse momento que a gente foi entendendo Ele pediu que nós ficássemos reunidos Para que quando terminasse o culto do sábado E cada um fosse para suas casas Não fôssemos tentados a estar fazendo coisas Que não eram do agrado de Deus Então a gente passou longos anos Ficar trancado dentro da igreja mesmo A gente fazia os almoços comunitários E a gente fazia reuniões, os estudos Era o dia inteiro Para que nós não fossem Como a gente não nasceu dentro de uma igreja Adventista Nós não tínhamos ligação nenhuma Então nós precisávamos, igual criança mesmo Ser ensinada passo a passo E para que a gente não caísse Ele nos preservou Colocando todos nós juntos E nos ensinando a viver esse dia Voltados completamente para ele Nós ficamos um longo tempo dessa forma Até que nós estivéssemos maduros Para então estarmos tendo um período Em família só Sem estar com o grupo todo E foi muito legal essa experiência Porque a gente aprendeu muitas coisas Em termos de relacionamento De adoração Do estudo da palavra De realmente tirar esse dia Somente para o Senhor E aí a gente começou a ter experiências Muito legais Quando alguém batia lá Na hora do almoço na igreja Pedindo um prato de comida E a gente Vem agora Nós vamos comprar Não vamos comprar Mas não pode comprar Mas o que o amor faria Então foram sendo exercidas Lições práticas Do que significa esse amor A gente a princípio Foi levado para um farisaísmo E aí Deus foi modelando isso E foi trazendo o amor Enxertando Porque o fim da lei É o amor E a gente precisa aprender A viver a lei Através do amor Então foram acontecendo Situações práticas Muito interessantes E foi grande aprendizado Que a gente teve A partir do momento Que você Pede instrução para Deus E Deus Começa a falar na sua vida E você começa A entender E a enxergar Como as pessoas Foram usadas por Deus E você de coração aberto Começa a ler livros Que te levam a Bíblia A gente não pode negar Que essas pessoas De um modo geral Foram inspiradas por Deus E nesse contexto Nós chegamos até A Sra. White E ela Realmente Ela tem sido uma fonte De inspiração De confirmação Confirmação Inspiração Ela nos aprofunda No entendimento Parece que As pérolas escondidas A sensação que tem É que ela descobriu Quase todas E ela apresenta isso De uma forma muito clara Então é muito maravilhoso A gente A gente é muito abençoado Com a leitura Dos livros dela O como Deus preparou E ele permitiu Que a história Fosse Naquilo que As pessoas desejam Com mais profundidade Quando começam a cavar Começam a usar Todas as ferramentas Possíveis Para descobrir Os tesouros Escondidos da palavra E muitos deles Você tem que abrir A sua sensibilidade espiritual Para que Deus Possa falar De inúmeras maneiras E ela foi uma Ela tem sido Uma ferramenta Muito importante Para nós Dentre as várias reformas Que nós passamos Tanto a reforma Da lei de Deus Como a reforma De, por exemplo Um conceito Mais aprofundado E mais Eu diria que Um conceito Mais organizado Do santuário terrestre E do santuário celestial A doutrina Do santuário Ela se tornou Vamos dizer Ela pegou mais corpo Não que não conhecêssemos Que as pessoas Não conheçam Mas ela está Mais organizada E mais fácil De ser entendida A reforma De saúde É inegável E é uma coisa Que até então Para a grande maioria Dos evangélicos De um modo geral O crente Ele não bebe Mas ele come O que ele quiser Era uma frase Que sempre se falava Nas festas De aniversário Por exemplo E a gente E a gente vê A temperança O próprio fruto Do espírito Ele é contrário Onde a gente vê A temperança E o domínio próprio E como as pessoas Não conseguem Dominar o seu apetite Então a reforma alimentar Para nós Não só alimentar A reforma alimentar Está dentro Da reforma de saúde Mas Tanto a importância Das atividades físicas Como a reforma alimentar Como o sono Como os oito remédios naturais De uma forma geral Eles têm sido Muito preciosos Para nós E eu no meu caso Como médico Essa mensagem Ela veio como uma luva Como a gente diz No linguajar Foi uma mensagem cirúrgica E para o tempo Que nós estamos vivendo E além disso O fato de nós conseguirmos Aprofundar os estudos Como fala lá em provérbios Não havendo profecia O povo se corrompe E quando você vê Mensagens que falam Sobre as profecias E o tempo do fim E como isso tem Tudo a ver Com a nossa vida hoje Então isso faz Com que a gente Tenha um senso De urgência A mensagem das profecias Elas geram em nós Um senso Uma necessidade De aprofundamento espiritual De santificação Porque se você sabe Que o Senhor está às portas Como que você Não vai se santificar Como que você vai ouvir Uma mensagem dessa Sentado no banco Da igreja E ficar inerte A essas palavras Só um louco Faria isso E o Senhor tem mexido Na estrutura De uma maneira Muito profunda Tanto é que Todas as áreas Eu creio que O que Deus está fazendo Conosco é Constantes reformas Como nós Conversamos No culto Martinho Lutero Foi um O ponto de partida Assim Na verdade Já existiam reformadores Sempre existiram Mas Como a reforma É conhecida A partir de 1517 Pelo Lutero Ele foi um ponto De partida Mas que a igreja Ela nunca pode Parar de se reformar Reforma de vestimentas Enfim De doutrinas De doutrinas De doutrinas Mortalidade da alma A ressurreição Como se Os livros do Tim LaRaya Falavam Sobre o Arrebatamento secreto Arrebatamento secreto Então assim São coisas que Você Ouve E não coloca Os textos bíblicos Linkados Ligados Todos Isso gera Um grande conflito Então Quando você Começa A ver a sequência Dos eventos Os eventos finais Isso começa A fazer todo sentido Nós tomamos conhecimento Do IAG Através Do Telegram E O primeiro Interesse Foi a questão Das bíblias E a praticidade De quando você Está ministrando A palavra E aquele comentário Pertinente Da White Já estar ali Então você pode Já levar A própria O próprio Membro Já Olha Então olha Aqui o comentário Vamos ver Uma coisa interessante Que ela fala Eu acho que Simplificou o trabalho Então foi muito especial E na sequência A postagem Do trabalho Que vocês estavam Que vocês O IAG Estavam fazendo Com relação A grande controvérsia Isso me chamou Muito a atenção Principalmente Pela fidelidade Das escrituras Das escrituras Que não foram mexidas Estavam na íntegra E totalmente Não eram Não era resumido Não era resumido Ele era Completo Ele era o todo Então isso nos chamou Muito a atenção Deus encheu o nosso coração Para que nós efetuássemos Então um trabalho Do evangelismo Voltado Para isso Porque afinal de contas Nós chegamos até aqui Através desse livro Então nós cremos Que Deus usa De uma forma Muito especial Esse livro Até porque É uma forma De você Deixar a pregação Pronta Dentro da casa Das pessoas Porque ele está Toda a história Está mastigado Está mastigado Então É uma forma Muito especial Do Senhor Agir E nós tivemos O prazer De conhecer Através do Silverino Um trabalho Que tem sido Muito inspirador E nós E isso eu posso falar Porque nós tivemos Contato com vocês Que a gente vê Que o desejo De vocês É servir a Deus E nós sabemos Que essa obra Que vocês estão fazendo Ela é preciosa Ela está só no começo Porque Deus tem Um trabalho muito grande Para usar vocês E eu creio Que muitas pessoas Serão extremamente Abençoadas É o suporte do nosso Vocês dão suporte Para aquilo que Deus Coloca no nosso coração Porque de outras formas A gente ia ficar Um pouco restrito Em termos de quantidade Pelos preços Dos livros A gente não vê Que é um ministério Voltado para recursos Próprios Mas em função de almas Então isso é uma coisa Que linca É o ministério Que decidiu Trabalhar para o reino Como é o nosso Sem placa De nome nacional Mas querendo trabalhar Para o reino A importância Do grande conflito Ou a grande controvérsia Eu vejo Como foi na minha vida Como isso foi Como foi uma luz Que trouxe resposta A muitos questionamentos Nasceu no meu coração Eu não sabia Que a Ellen White Já tinha Dito sobre isso Que o desejo Do coração dela É que em cada lar Tivesse um livro desse Eu fiquei sabendo Depois que eu conversei Com o IAG Que eu falei Olha, Deus colocou Esse desejo No meu coração E eu gostaria De estar fazendo Esse evangelismo Na nossa cidade E foi o desejo Que Deus colocou No meu coração Então eu acho Que esse livro É assim Extremamente Profundo E Nós fazemos Assim um apelo Para aqueles Que tem a sensibilidade Espiritual De compreender A grandeza Desse trabalho E de como Deus Quer atuar Através dos seus servos Usando esse livro E confiar Que Mesmo que seja Como muitas pessoas Pensam É um livro grande Que as pessoas Não vão ler Mas ele pode ser usado Como um livro de consulta Porque ele pode ser usado Em vários momentos Você não precisa Ler o livro todo Às vezes uma mensagem Vai ser suficiente Para abrir O entendimento E Ele estando ali Ele é uma fonte De consulta Então É uma ferramenta A mais Na obra do Senhor Deus sempre teve A sua igreja Nesta terra Almas fiéis Constituem A igreja de Deus Nesse planeta Como nós podemos ver No testemunho Do pastor Saulo E da pastora Laura Que vivem aqui Em Barretos Deus não se limita A uma placa Deus não se limita A um credo Deus não está limitado Por nada Porque O nosso Deus É um Deus poderoso Que Ele trabalha E atua Como a Ele convém É interessante ver Que A própria palavra de Deus A senhora White Falava que Nos últimos dias Deus levantaria A sua igreja E é isso Que nós temos presenciado Em diferentes lugares Em diferentes circunstâncias Deus sempre teve Tem E sempre terá A sua igreja Nessa terra Vocês que se sentiram Inspirados Com a experiência Desse casal Abençoado Aqui Da Igreja Amor de Cristo De Barretos E desejam fazer Este mesmo trabalho Na cidade de vocês Entre em contato Conosco Se vocês querem Distribuir o livro A Grande Controvérsia Ou outros materiais Por exemplo Daniel e Apocalipse Mas não tem condições E quiserem investir Eles também estão dispostos A fazer esse trabalho De distribuição Porque o plano final Aqui para Barretos O plano que O plano que a Igreja Amor de Cristo Tem É distribuir 30 mil unidades Do livro A Grande Controvérsia Nós já começamos Com 13 mil Então se é do seu desejo Fazer com que Esses 30 mil livros Venham para cá Entre em contato Conosco também 30 mil livros Por quê? Porque aqui tem Aproximadamente 30 mil casas E o nosso objetivo É contribuir Para que essas 30 mil casas Pelo menos Cada uma delas Tenha um livro A Grande Controvérsia Assim como Outras cidades Que temos trabalhado Então se vocês Quiserem apoiar O projeto Aqui em Barretos Entre em contato Conosco Fala Olha eu gostaria De doar tantos livros Para tal projeto E os livros Vão chegar aqui No seu destino No mais Agradecemos a todos Pelo carinho E pela confiança Que vocês tem depositado No nosso trabalho Um abraço E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro